Senhor, tu sabes que no meio da grande luta Não neguei o teu santo nome, fiel procurei ser O seu desprezível, ferido foi meu coração E em meio à solidão, a minha alma quase morreu Turbilhões de mágoas me cobriram Pela madrugada fria, o sono me deixou A minha alma gritava dentro de mim A luta irá passar, ajuda-me Senhor Gargalhavam meus ferozes inimigos E diziam, meu Deus, nunca mais irá cantar Ó Senhor, se não fosse a tua forte mão O meu pobre coração não aguentaria não Ó Senhor, se não fosse a tua forte mão O meu pobre coração não aguentaria não Senhor, tu sabes Ainda há quem não quer minha vitória E nesta vida transitória Me julgam correr Tenho certeza Que a vitória E a vitória de ti Não irei desistir Mesmo sofrendo meu coração Mesmo sofrendo meu coração Turbilhões de mágoas me cobriram Pela madrugada fria Pela madrugada fria, o sono me deixou Pela madrugada fria, o sono me deixou A minha alma gritava dentro de mim Quando a luta irá passar Ajuda-me Senhor Gargalhavam meus ferozes inimigos E diziam, derrotamos Nunca mais Nunca mais irá caminhar Ó Senhor Se não fosse a tua forte mão O meu pobre coração Não aguentaria não Ó Senhor Se não fosse a tua forte mão Meu pobre coração Não aguentaria não Aquela grande cidade Mãe da prostituição Cheia Cheia de iniquitante E de toda abominação Que com o sangue dos santos Vivia ela Embriagada O seu poder O seu poder terminou Por Deus foi ela Arrasada Arrasada O anjo do céu Dizia Dizia Sai terra povo meu Maldita és Babilônia Desde a terra até o céu Maldita és Babilônia Desde a terra Desde a terra até o céu Voz de grande multidão Se ouviu Se ouviu dos altos céus Jubilosos Tanto glórias E aleluias Ao grande Deus Que com justiça Vingou O sangue dos servos seus Daquela que quis subir Mas pra o inferno Desceu O anjo do céu O anjo do céu O clamava Caiu 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 A grande cidade Onde as nações Bebiam 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 O vinho Da iniquidade Outra voz Do céu Dizia Sai dela Povo meu Maldita és Babilônia Desde a terra até o céu Maldita és Babilônia Desde a terra até o céu Maldita és Babilônia Desde a terra até o céu Tu és obreiro Chamado por Deus Pois te és teus Deves aproveitar Tem muitas almas Vivendo em sofrimento Aproveita o tempo Que passa e não volta mais Vai contente e confiante Sabendo que estou contigo Para te abençoar Tem muitas almas Te esperando Vivem chorando e clamando Porque tu não vai Eu te prometo Ser teu abrigo E do perigo Te guardarei Nas tentações Nunca te esqueças de mim Se fores fiel assim Obreiro de honra serás Vai contente e confiante Sabendo que estou contigo Para te abençoar Tem muitas almas Te esperando Vivem chorando e clamando Porque tu não vai Vai contente e confiante Sabendo que estou contigo Para te abençoar Tem muitas almas Tem muitas almas Te esperando Vivem chorando e clamando Porque tu não vai Por preço de escravo Trairão Trairão Meu Senhor Como vejo o falso sinal do traidor Se eu passar por isto Não recearei Jesus passou primeiro Chamando de amigo Quem assim como ele fez Perdoar sete vezes só Não é bastante aqui Setenta vezes sete sim Jesus ordenou pra mim Bem-aventurado é Quem misericordioso for Alcançará misericórdia Terá como amigo O bom salvador Quantos por amor aqui Sofrem a dor da traição Por não saberem perdoar Essa é a solidão Não querem aprender Como o bom Jesus Perdoou-nos Perdoou-nos muitas vezes Bem-aventurado é Quem misericordioso for Alcançará misericórdia Terá como amigo O bom salvador Eu vagava Eu vagava pelo mundo Era um homem Era um homem de branco É um homem de branco A porta que Deus A porta que Deus sabe O homem não pode fechar A porta que Deus sabe O homem não pode fechar A porta aberta continua Esta voz ainda está Esta voz ainda está Esta voz ainda está Convidando o pecador Deus não cessa de avisar Deus não cessa de avisar Que a porta vai fechar Aceita a salvação Tens a oportunidade Amanhã pode ser tarde Tu não deves rejeitar Quem te falha é o Senhor Que condena o pecado Mas Deus ama o pecador A porta da salvação Hoje ainda aberta está A porta que Deus sabe O homem não pode fechar A porta da salvação A porta da salvação Hoje ainda aberta está A porta que Deus sabe O homem não pode fechar Deus olhando do céu Para a terra não fim Nem o justo sequer Até mesmo seus seguidores O abandonaram Negando a fé Devíamos levados juntos Aos ídolos mundos De condenação Deus viu nossa necessidade De boa vontade Que estendeu luz do amor Deus é tão bom Que abriu a porta Para você passar Para você passar Deus é tão bom Deus é tão bom Que abriu a porta Para você passar A porta é Jesus 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 Que abriu a porta Deus é Tchau Deus é Tchau Deus é tão bom Que abriu a porta Pra você passar a ponta de cruz A ponta de cruz Jerusalém, cidade celeste Onde todos cristãos irão morar Para descansar na eternidade Para com Jesus sempre reinar Jerusalém, cidade celeste A cidade que não é igual A cidade em que Jesus foi preparada Jerusalém foi preparada para mim Tu és a cidade maçã da A saudade me obriga a se cantar Em ti corre o rio de água viva Com Jesus um dia iremos em ti morar Tu és a morada dos caminhos Dois, linda flor Seremos nós no teu jardim Eu não acreditava Mas o dia que Jerusalém foi preparada para mim Lá no céu Terveu-se uma cidade Que na terra Nunca vi outra assim Pois os seus muros Ornados de puro chuspe Sua luz Sua luz resplandecente Não tem fim Lá no céu Ergueu-se uma cidade Que é o bom Jesus foi preparar E agora Te confira Meu amigo Vem Jerusalém Foi preparada Para 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 Ao olhar para o monte Não vejo refúgio Ao olhar para o mar Refúgio não há Ao olhar para o homem Vejo indecisão Só a tristeza E desilusões Ao olhar para o vento Vejo um furacão Ao olhar para as rosas Contemplos espinhos Ao olhar para cima Vejo o Jesus Só nele Refúgio há Ao olhar para estrelas Seu brilho distante Ao olhar para a lua Vejo seu clara Ao olhar para o sol Ao olhar para o sol Como é um fuscantinho Nele Refúgio não há Ao olhar para estradas Contemplos as pedras Ao olhar para trás Tristezas tenho Ao olhar para cima Vejo Jesus Só nele Refúgio há Ao olhar para o sol Ao olhar para o sol Ao olhar para o sol Sem amor 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 para dar Ao olhar para o sol Ao olhar para o sol Difícil é sorrir Para quem já lhe fez chorar E dá a mão para ajudar Lé para a cruz Difícil é saudar com a paz Difícil é Difícil é Negar assim É dizer a Cristo Sim Difícil é Difícil é Difícil é Difícil é Sorrir Pra quem já lhe fez chorar E dá a mão para ajudar Lé para a cruz Difícil é saudar com a paz A quem lhe caluniou Mas é assim Que Trata em nós Amor Difícil é Louvar a Deus Quando o vazio está Difícil é Difícil é Difícil é Dizer que tudo está certo Dizer que tudo está certo Quando o lento está Difícil é Difícil é Difícil é Difícil é Sorrir Pra quem já lhe fez chorar E dá a mão para ajudar Lé para a cruz Difícil é Saudar com a paz A quem lhe caluniou Mas é assim Quebrou Tem nós Amor Mas é assim Quebrou Tem nós Amor Mas é assim Quebrou Tem nós Amor A E E E E C E Ao chegar Jesus, todo o pranto cessa, a vida se renova, retornando a paz. A tristeza é nada, tudo é alegria, a noite se faz dia. Ao chegar Jesus, Jesus acalma o mar, faz o vento parar. Grande é a bonança, se o coração testar, em féu de amargura, Jesus consola. Ao chegar Jesus, como água em vinho, tudo se transforma, o que é aparente, torna-se real. Ao chegar Jesus... Ao chegar Jesus... A luta reita, logo é vencida. A vitória, a flor que estava murcha, recebe a vida. O fraco se levanta, retornando a fé. Jesus acalma o mar, faz o vento parar. Grande é a bonança. Se o coração testar, em féu de amargura, Jesus consola. Ao chegar Jesus, como água em vinho, tudo se transforma, o que é aparente, torna-se real. Ao chegar Jesus, como água em vinho, tudo se transforma. Ao chegar Jesus, como água em vinho, tudo se transforma, o que é aparente, torna-se real. Ao chegar Jesus, como água em vinho, tudo se transforma, o que é aparente, torna-se real. Ao chegar Jesus, como água em vinho, tudo se transforma, o que é aparente, torna-se real. As lutas que te cercam já estão chegando ao fim Siga cantando e orando, Jesus te quer assim A vitória de Jesus é maior do que tu pensas Se pensas que está tardando pra viver em a tua bênção Não te desesperes, nem penses em parar Tudo tem seu dia, isso é fácil e vai passar Não te desesperes, nem penses em parar Tudo tem seu dia, isso é fácil e vai passar Entenda que é um lenço nas mãos do nosso Senhor Para enxugar as lágrimas de quem sofre por amor Olha o canto, veja as almas esperando por ti Aproveita o seu tempo, trabalhando até o fim Não te desesperes, nem penses em parar Tudo tem seu dia, isso é fácil e vai passar Não te desesperes, nem penses em parar Tudo tem seu dia, isso é fácil e vai passar Não te desesperes, nem penses em parar Tudo tem seu dia, isso é fácil e vai passar Não haverá lembrança Não haverá lembrança quando eu daqui partir Pois viva é a esperança que existe em mim Não haverá lembrança da que não me lembrarei Oh aleluia, cantarei para sempre O meu louvor eterno será Quando eu partir desta vida para a eternidade Esquecerei sim daqui a ver essa felicidade Não haverá lembrança das guerras cruéis Da insatisfação das lutas de irmão contra irmão Não haverá lembrança das guerras cruéis Não haverá lembrança do quanto aqui chorei Não haverá lembrança da que não me lembrarei Oh aleluia, cantarei para sempre O meu louvor eterno será Quando eu partir desta vida para a eternidade Esquecerei sim daqui a ver essa felicidade Amém 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 Se amargura é constante em teu ser Das rosas, das sonhadas, são os espinhos Foram constantes durante o tempo da ilusão Mas agora eu quero te dizer Ainda existe uma esposa pra você Jesus, desiste, dá-me tua mão Vamos caminho a caminhar Conte-me tudo, te entenderé E ainda irei te consular Ele é o autor da salvação E a vitória irá te dar Abra agora o teu coração E a esperança renascerá Verás com alegria o sol brilhar E a tua vida bem depressa mudará Se ouvires a voz sofre de Jesus Com justiça a tua causa julgará Erga agora os teus olhos para o céu É de lá que vem a tua redenção Eis de Jesus A bendita mão Ainda existe uma esperança Pra o teu coração Jesus Jesus, desiste, dá-me tua mão Vamos comigo a caminhar Conte-me tudo, te entenderei E ainda irei te consular Ele é o autor da salvação E a vitória irá te dar Abra agora o teu coração Que a esperança renascerá Altos montes se apresentam Somos com dificuldades Às vezes tenho quem me ajude Às vezes desprezo maldade Reconheço errado sou Certo sou meu senhor Se ele já me perdoou Por que tanta falta de amor? Minhas lágrimas do senhor Só ele pode enxugar Dois segredos da minha alma Só ele pode compreender E se aqui vejo meu tanto São as rosas da minha vida Traçará minhas feridas Em brevidade partirei Já transpus dois altos montes Não mais olho para trás Se o vento me assopra Eu caminho mais e mais Se apontam minhas fraquezas Não desprezo quem eu faz Jesus já me perdoou Nele encontrei a paz Minhas lágrimas do senhor Só ele pode enxugar Só ele pode enxugar Eu aqui Simplesmente peregrino Se apontam minhas fraquezas Não desprezo maldade Não desprezo maldade Não desprezo maldade Não desprezo maldade Eu aqui Simplesmente peregrino Simplesmente peregrino Simplesmente peregrino Eu não quero me apegar Às coisas daqui As cemplesmente peregrino As cempezas materiais Também amou Ao ir embora Nada lembarei daqui Simplesmente peregrino Ele é quem eu sou Caminhando vou Para a minha pátria É o céu Cujo só doer Ao que deve é o Senhor Pelo bem, meu mestre Pelo Deus Pelo bem, meu mestre Pelo bem, meu mestre Pelo bem, meu mestre